Música Fala pessoal, hoje as crianças estão no orfanato Só que elas estão fazendo algumas atividades agora na parte da manhã Porque provavelmente no período da tarde elas vão receber visitas Visitas que eu acho, que eu acredito que são de pessoas que ajudam aqui a instituição E eles estão organizando tudo, aparando o grama, varrendo Estão bem agitados hoje Eu vou seguir um pouquinho da rotina deles enquanto eles estão trabalhando Para não dispersar muito E eu vou mostrando para vocês um pouco do que eles estão fazendo Tá bom? Então vamos lá Música 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 Crianças normalmente já no dia anterior Elas dividem as tarefas delas Cada uma tem uma função E assim que elas acordam no dia posterior Elas já se dividem nos grupinhos delas Para fazer cada uma alguma coisa Hoje em especial elas estão mais agitadas justamente por causa da visita Mas normalmente é sempre assim mesmo Quando eles têm que fazer alguma fazer durante o dia Música E eu vou dar uma volta aqui com vocês Para que vocês conheçam a infraestrutura dentro do orfanato Vocês vão perceber que tudo aqui é bem simples Mas atende a necessidade deles E você me acompanha nesse tour Para ver como tudo funciona aqui Beleza? Então vem comigo Bom, eu estou aqui na frente de um sistema que eles adaptaram aqui para o orfanato Na verdade isso são cisternas Que foram doadas por uma fundação Para eles Para que eles conseguissem Captar toda a água que caísse das chuvas Aqui Como a maioria de vocês sabem Aqui no Quênia Eles têm um grande problema com doenças que são transmitidas pela água E um dos maiores perigos que eles têm aqui É o perigo da malária Então Isso é efetivo Porque como a água é da chuva A captação acaba sendo um pouquinho mais pura E eles conseguem beber E também utilizar essa água Aqui para lavar roupas Lava pratos Então muitas vezes eles utilizam Esse sistema também Para lavar utensílios E outras coisas também Aqui dentro do orfanato Neste espaço As crianças possuem um local Para assistir televisão E ao mesmo tempo Ter suas refeições Bom, essas daqui são as camas São os alojamentos dos meninos Então vocês podem ver que são beliches Existem beliches desse lado E beliches desse outro lado também Onde a câmera está São alojamentos também Com uma infraestrutura básica Só para que eles descansem A única coisa que eles têm É um colchão E uma coberta por cima Para que eles passem a noite Nada de muito sofisticado Então mais uma vez É a simplicidade Que está nos mínimos detalhes Dentro do orfanato Atrás de mim vocês vão perceber Que eles também cultivam animais Aqui dentro Então eles têm algumas galinhas Ali em cima E duas vacas Que eles tiram o leite Para a produção de fermentação Ou outras coisas Que eles também consumem Aqui dentro do orfanato São animais que Aparentemente são bem cuidados E eles preservam Aqui mesmo dentro do local É isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo Para vocês Como vocês perceberam E como foi prometido Esse vídeo Ele é um pouquinho mais curto Ele não tem 10 minutos Porque justamente A gente não tem infraestrutura Suficiente para subir Um vídeo tão pesado Então eu diminui para 5 Não esquece de se inscrever No nosso canal De curtir o nosso perfil oficial No Instagram E a partir do próximo episódio Vocês vão notar Que o ambiente é um pouquinho diferente Porque nós não estamos mais No Boston Children's Homes Agora eu me mudei Para o da Villa Children's Homes Um outro orfanato Com uma outra estrutura Mas o objetivo é o mesmo É ajudar as crianças do orfanato Então se inscreve aí No nosso canal Para não perder nada Beleza? Então a gente se vê No próximo vídeo E lembre-se Viajar é preciso Viver é uma necessidade Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus